E respira, respira, foca-te na respiração, sabe? Bem, é uma diferença quando eu conheço mesmo a pensar na respiração e tipo, ufff, me estudo isolando o plano. Não podes pensar, o sonho é esse, tem que ser bocado em alguma cena, e é a respiração, o bisbo é a respiração e é, ufff, a meditação é, pelo menos, no início, quando eu comecei a fazer Sleigh Planner, era essa minha cena, que me inspira, respira a agir, ao também não se persistir, mas fico, fico nervoso mesmo. Está fácil! O que é isso?